Renan tá me levando um pedaço Vitória, Yasmin, Igor e Pedro Vitor Só esses Bom dia professora, eu consegui entrar agora na internet e dar uma aliviada É pra me mostrar o trabalho da semana passada? Deixa eu ver Daniel, o seu tá faltando de programa de saúde Vai procurando aí Tia, até o final da aula eu te mostro Tô terminando de fazer aqui Tia, eu esqueci o que eu tenho que mostrar Quem? Oi? O que eu tenho que mostrar? Você tem que me mostrar os dois O exercício de ciência E o programa de saúde Ah, tá bom Renan é só a última parte do programa de saúde Aline, de programa de saúde mostra sua mãe ou pode mostrar hoje também? Pode mostrar hoje também, se já tiver aí organizado pode mostrar já Posso? Tá bom, calma aí Tá bom Aqui eu comprei Abatimentos cardíacos Respiração Pessoal arterial Cuidado com os remédios Caixa de remédios Isso 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 Certinho, Carol Tia, posso mostrar o meu? Tá Pode, Daniel Vamos lá Você imprimiu, né? Ô, tia Eu já Ai, meu Deus Eu já te entreguei meu trabalho Coisinha Você já Obrigada O seu tá certinho O seu tá certinho Pode amostrar, tia? Tá, Daniel Certinho o seu também Pode, Renan Pode seguir, Daniel Vai, Renan A parte 1 Que tava faltando Essa Isso E a parte 2 2, tá Posso te mostrar, tia? Ok Mais alguém? Pode Eu vou te mostrar os programas de saúde, tá? Tá Aqui, tia Medicamentos e remédios O outro aqui E a atividade que eu ainda não fiz Tá Vou fazer hoje, tá? Aí eu te mostro Tia, eu vou te mostrar o de De ciências É, ciências Espera aí Vamos lá Pode mostrar Aí, tia Sim Tia, o de ciências Era só um exercício Mais alguém Isso De ciências Era só o exercício De Quinta-feira passada É Eu copiei o exercício Só que eu ainda também não fiz Professora Posso mostrar, tia? Pode Tá bom Professora Lucas, eu já vi o seu já Lucas O seu tá certinho Agora, Júlia Júlia Paixão Olha só Você já conseguiu fazer esse exercício, Júlia? Você tem um exercício de ciências De quinta-feira passada Pra fazer no caderno E os textos de programa de saúde Você já conseguiu fazer? Júlia Paixão Tá, então olha só Tem um jeito de você me mostrar Só um instante Vou colocar aí no chat um número Aí você me tira a foto do seu caderno E me manda por esse número Vou colocar aí no chat pra você copiar Ó, copia aí Aí tira a foto do seu caderno E me manda então Já que você não tem aí a câmera A câmera tá quebrada Você me manda por esse Pega um outro celular, né? Porque esse celular aí não vai adiantar Você tá com a câmera quebrada Pega um outro celular E me envia Só não esquece de colocar seu nome, tá? Pra eu saber que é você Tá bom? Bom, deixa eu ver quem mais aqui que eu preciso Laís tá aí? Tia, eu de programa de saúde Eu vou te enviar no WhatsApp Tá bom Tô esperando Tá faltando Vitória Deixa eu ver se Essas pessoas estão na sala Gabriel Ribeiro tem que me mandar também Ninguém tá sem nota Tem que me mostrar É, Rafaela também não tá hoje, né? É, então é só esse pessoal mesmo Bom, então vamos lá O pessoal que está hoje aí na sala Que faltou o sábado Assistiu a aula na plataforma de sábado? Quem faltou? É, eu não sei não Eu não consegui assistir não, tia Infelizmente eu vim no sábado Então presta atenção Para o pessoal que faltou sábado E que ainda não assistiu a aula na plataforma É, hoje eu vou continuar a aula De sábado Porém Quem não assistiu a aula sábado E quem não assistiu a aula na plataforma gravada Vai ficar um pouco perdido Tá? Qual é o meu conselho? Tentar prestar atenção na aula de hoje Mas Vocês vão precisar Assistir a aula gravada de sábado Pelo menos o início da aula Que foi a explicação Na aula de sábado Eu expliquei Como que a gente faz Para transformar as escalas termométricas Então Eu ensinei Transformar de Fahrenheit Para Celsius Né? A gente tem como transformar de Celsius Para Kelvin De Kelvin Para Celsius Só que como é uma matéria nova A gente levou muito tempo da aula Eu fui bem devagar E a gente levou muito tempo da aula Só eu passando algumas informações importantes Então Para a gente fazer Esse cálculo Né? Fazer essa transformação A gente precisa conhecer Três fórmulas E aí Nessa aula de sábado Eu apresentei Essas três fórmulas Depois eu apresentei Uma tabelinha Mostrando O ponto de ebulição E o ponto de fusão Da água Que também é importante Vocês terem Tá? Então Isso tudo foi passado no caderno Eles copiaram no caderno Então Vocês vão ter que assistir A aula de sábado Copiar todas essas informações No caderno E prestar atenção No exemplo Que a gente fez Na aula de sábado Hoje Nós vamos fazer Um outro exemplo Quem estava na aula de sábado Vai poder me ajudar Quem não estava Vai prestar atenção Para ver se consegue entender O que a gente está fazendo junto Tá? A gente vai fazer Um exercício aí junto Certo? Mas aí Tia Tia Vai ser tipo uma continuação Ou vai ser Um início de novo? Não É uma continuação Não vai ser o início de novo não Ah tá Então quando eu acabar A aula aqui Eu vou lá na plataforma E assisto Que eu não vim na aula de sábado Tá Bom Então O que a gente fez sábado? Eu comecei Mostrando Vocês vão ver lá na aula de sábado Que eu comecei mostrando Essa tabelinha aqui Tá? Essa tabelinha É uma tabelinha mostrando A temperatura de ebulição da água E a temperatura de fusão da água Nas três escalas Em Celsius Em Fahrenheit E em Kelvin Essa tabelinha Vocês vão Quem não estava sábado Vai ter que assistir a aula Para copiar Essa tabelinha no caderno Porque no exercício de casa De hoje Vai aparecer no livro Essa tabelinha Para vocês completarem Com esses numerozinhos aqui Então vocês vão ter que ter Essa tabelinha no caderno Para poder consultar Tá? Depois Eu mostrei Esse outro papelzinho aqui Com as fórmulas Das escalas termométricas Para a gente fazer A conversão A fórmula de Celsius A fórmula de Fahrenheit E a fórmula de Kelvin Tá? Dei as três fórmulas Isso a gente fez sábado Aí Depois que eu mostrei isso Nós fizemos um exemplo Eu dei o exemplo Da temperatura do corpo humano Que é de 36 graus Celsius E aí a gente aprendeu A calcular isso Em Fahrenheit Então nós pegamos A temperatura que a gente tinha Que era 36 graus Celsius E aprendemos a transformar Em Fahrenheit Então de Celsius Foi para Fahrenheit Hoje a gente vai utilizar A mesma temperatura 36 graus Celsius Só que em vez de a gente Transformar em Fahrenheit A gente vai transformar Em Kelvin Tá? Então nós vamos pegar O caderno de novo Para poder continuar O que a gente estava Fazendo sábado Então quem não tem Essa parte aqui De sábado Você vai ter que copiar Essas duas folhinhas E mais o exercício Vocês podem deixar Pode deixar Pode deixar Uma folha Frente e verso Para copiar E aí copia o de hoje Tá? Deixa uma folha em branco E passa a copiar O de hoje Então vamos lá No caderno de ciências Tá? Vai continuar Vou tentar Ir bem devagar Para o pessoal Que não estava Na aula Tentar entender Também Vamos lá Continuação Do exercício Bom, então vamos lá Transforme Trinta e seis Graus Celsius Em Kelvin Vocês vão pular aí Nove linhas Tá? Esse a gente vai fazer Junto Agora Aí embaixo Desse Depois que vocês Pularem nove linhas Vocês vão colocar Para casa Vou passar um Para vocês fazerem Em casa Sozinhos Um médico Inglês Mede a Temperatura De um paciente Com suspeita Com suspeita De infecção E obtém E obtém Em seu Tia, qual que é para casa Que você está escrevendo Ou esse que você já passou O que eu estou escrevendo? O que eu estou escrevendo O que eu já passei A gente vai fazer daqui a pouquinho Junto Termômetro Mas aí copia tudo primeiro Vou dar um tempinho Para vocês copiarem Para depois a gente fazer junto Termômetro clínico O valor De 100 Graus Fahrenheit Ele tem Motivo De preocupação Com Ações Vamos pular nove linhas Também O cálculo é grande Tá Sempre vocês vão pular Nove linhas E aí Depois vocês vão fazer O do livro Página 243 Só que para fazer Esse do livro Tem que assistir Primeiro a aula De sábado Porque vai precisar Da tabelinha Dos numerozinhos Da tabelinha Para completar Uma questão Que tem lá no livro Que é igualzinho A tabelinha Então Esse número um Do caderno E A página 243 É para casa Para amanhã Para a gente conferir Amanhã Tá Enquanto vocês copiam Aí Eu vou fazer a chamada Para depois A gente fazer O que está lá em cima Do 36 Graus Celsius Em Kelvin Vão copiando aí Ana Bárbara Presente Ana Clara Arthur Arthur Breno Caroline Presente Daniel Diana Helen Gabriel Gabriel Cabral Gabriel Ribeiro Ok Gabriel Gabriel Soares Júlia Júlia João Gabriel João Pedro Tô aqui Tô aqui Tia Ok José Júlia de Lima Júlia da Costa Júlia Paixão Emili Emili Ok Júlia Emili Tá aí Laís Lucas Felipe Pedro Lucas Presente Presente Pedro Vitor Presente Rafael Rafaela Rebeca Presente Ó Júlia Júlia Tá mandando avisar Que já colocaram o teste de educação física na plataforma Tá Pra vocês darem uma olhada lá Renan Sabrina Estéfani Estéfani Tiago Ok Tiago Vitória Yasmin Presente Ivor Terminaram de copiar Terminaram? Eu já terminei já tia Eu já terminei Bom Terminei Então vamos por parte Principalmente o pessoal aí Que não Terminei Tá Vou explicar esse Modelo aí Do de aula Pra ver se vocês entendem Pra gente Transformar Uma temperatura Uma escala Né De uma temperatura Em outra O que que a gente vai precisar fazer? Geralmente aparece Sempre pra gente Alguma historinha Algum probleminha Igual esse aí que eu coloquei No de casa Tá O que a gente vai fazer em aula Também apareceu uma historinha Só que a gente copiou ele No sábado A gente só complementou Agora o que tava faltando Na aula de sábado Foi assim O probleminha Era o seguinte A temperatura A temperatura normal Do corpo humano É de 36 graus Celsius Qual é essa temperatura Expressa na escala De Fahrenheit Aí a gente Fez esse exercício Nós tínhamos a temperatura Em Celsius E transformamos Pra Fahrenheit Aí depois Vim um complemento E em Kelvin Quanto que é De Celsius Pra Kelvin Aí nós não Conseguimos fazer Porque não deu tempo A aula acabou E não deu tempo Então eu coloquei Essa parte aí Pra gente fazer agora Transforme 36 graus Celsius Em Kelvin Que é o que a gente vai Calcular O que que a gente Vai fazer Em primeiro lugar Aí Toda vez que a gente Tem Um probleminha Pra calcular Pra transformar A temperatura A gente vai observar A temperatura Que a gente tem E a temperatura Que a gente quer Transformar Qual é a escala Que a gente quer Transformar Tá Então aí Tá aparecendo Pra gente Que a gente tem Uma temperatura De 36 Graus Celsius E queremos Transformar isso Em Kelvin Eu falei pra eles Sábado Que Kelvin É uma escala Termométrica Utilizada Muito Em laboratório Tá Em países Não O Fahrenheit São utilizados Essa escala Termométrica É utilizada Em países Que falam A língua inglesa Tá Então os países Que falam inglês Usam Fahrenheit Aqui no Brasil Como a gente Não fala inglês A gente usa o Celsius E em laboratório Utiliza o Kelvin Então qualquer Experimento científico Que envolver Temperatura É o Kelvin Que é utilizado Tá Então O que a gente vai fazer Pra transformar 36 graus Celsius Em Kelvin A primeira coisa Que a gente vai fazer É escrever A fórmula Tá Primeiro A gente vai escrever A fórmula Que a gente Tem a temperatura Que é 36 graus Celsius Então nós vamos escrever A fórmula de Celsius E depois nós vamos escrever A fórmula Do que a gente Quer transformar A gente quer transformar Em Kelvin Então a gente vai escrever A fórmula de Kelvin A fórmula de Celsius É C sobre 5 E a fórmula de Kelvin É K Menos 273 Sobre 5 Sobre 5 Então nós vamos fazer Isso aqui O primeiro passo É escrever A fórmula Da temperatura Que a gente tem Vai colocar Um sinalzinho De igual No meio Entre as duas E vai escrever A fórmula Do que a gente Quer calcular Aí pro pessoal Que tava na aula Sábado O que que a gente Faz aqui O que que a gente Coloca aqui Na segunda etapa O que que dá Pra gente fazer aqui Quem lembra Bota o número Que a gente tem Em Celsius Sobre 5 Isso Se a gente Tem 36 graus Celsius A gente vai tirar Esse C aqui Vai substituir Esse C Por 36 Que é a nossa Temperatura Tá Que é a temperatura Que apareceu aí Então a gente vai E coloca 36 Dividido por 5 E copia Todo o restante Porque o restante A gente não sabe A gente vai calcular ainda Aí vai ficar assim Peguei esse C Tirei ele E coloquei o 36 Porque ele vale 36 graus Celsius Repetir o 5 Daqui E repetir Essa fórmula de novo Porque eu não tenho Nada dela aí No probleminha É ela que eu vou achar E agora Qual é o terceiro passo O que que eu faço aqui Dividir 36 por 5 E repete a segunda parte Isso aí 36 dividido por 5 Quanto que dá 7,2 Isso Vocês já fizeram aí No outro 7,2 E aí repete O restante todo Dividir então 36 por 5 Com a ajuda Da minha calculadora Porque é um número Dá um número decimal Dá um número com vírgula E aí Como eu dividi isso aqui Esse 5 sumiu daqui Só anotei A resposta 36 dividido por 5 7,2 E continuei copiando O restante E agora Qual é a quarta etapa O que que a gente faz aqui Faz o negócio da 7,2 por 5 E K Menos 2,7,3 Por 1 Isso A gente vai fazer O famoso Cruz credo Ah é Não dá pra lembrar o nome Eu falei cruz É Que é esse x Aqui ó A gente vai pegar Esse número Vai multiplicar Por 5 E vai pegar Isso aqui E vai multiplicar Por 1 Que quando não tem Nada aqui embaixo É como se fosse 1 Quanto que deu 7,2 vezes 5 36 36 E 1 vezes K Menos 273 K Menos 273 Isso aí É ele mesmo Muito bem Então ó 7,2 vezes 5 Dá 36 E K Menos 273 Vezes 1 Que o 1zinho Tá invisível aqui É K Menos 273 Mesmo E agora O que que a gente faz Passa o 273 Pra antes do igual Isso A gente vai colocar Todos os números Pra frente Tudo que a gente tiver De número Ele sempre vai ficar Na frente E o que a gente tiver De letra Vai ficar atrás Então se aqui Eu já tenho 36 na frente Eu vou deixar ele Aqui na frente mesmo Só que eu tenho Menos 273 Aqui atrás Eu vou passar ele Pra frente Quando eu passo ele Pra frente Como que fica Esse meu sinal aqui Mais 273 Isso aí Então vamos lá 36 Mais 273 Igual a K Quanto que dá essa continha? 36 309 273 309 Graus Então Na aula de sábado Eu acho que eu Esqueci de falar isso No Kelvin A gente não usa o grau A gente só usa o grau No Celsius E no Fahrenheit Tá? No Celsius A gente fala 36 graus Celsius No Fahrenheit A gente fala É 212 Graus No Kelvin A gente só vai falar 309 Kelvin Não vamos usar a bolinha do grau E nem vamos falar ela Ah tá Tá? Então Resolvam aí Esse cálculo Nessa primeira aí De vocês Você vai escrever mais Alguma coisa No caderno? Então O pessoal Que não estava sábado Conseguiu entender Isso aqui? Eu entendi Tia Eu também consegui entender Entenderam? Então Vocês vão pegar Esse exemplo Que agora Vocês têm O exemplo Tá? Vamos tentar Fazer uma Só eles Ou todo mundo Tia Ainda dá tempo? Não Todo mundo Ainda dá tempo Que a gente fazer uma Vamos tentar fazer? Sim Sem ser essa De casa aí Deixa essa de casa Pra fazer em casa Vou passar uma outra Então Então ó Na aula de sábado A gente fez De Celsius Pra Fahrenheit Agora a gente fez De Celsius Pra Kelvin Tá? No DV de casa Vocês vão fazer O DV de casa Tá em Fahrenheit Mas ele quer saber Em Celsius Então vocês vão pegar Fahrenheit Primeiro vamos escrever A fórmula de Fahrenheit Depois a de Celsius Que é o que vocês vão Descobrir Tá? No de casa É Fahrenheit Celsius Então vamos fazer Deixa eu ver aqui Vamos fazer outra de Celsius Pra Kelvin Vou colocar aí Vou colocar aí O exemplo Que dá tempo Da gente fazer Passa A conversão Daqui a pouco Vocês vão começar A gostar De fazer isso Porque eu acho Bem legal 98,6 Graus Celsius Para Kelvin Pronto Podem usar a calculadora Tá? Porque vai dar um número Com vírgula E aí Pra vocês Dividirem Esse número Com vírgula Fica um pouco Mais complicado Pra dividir Num papel Então vocês podem Usar a calculadora Que aí é mais rápido Tá? Tentem fazer Esse aí Primeiro de tudo Ó Temos que observar A temperatura Que a gente tem Então tá em Celsius Primeira fórmula Que a gente vai escrever É a fórmula De Celsius Que é a temperatura Que a gente tem Aí vai colocar O igualzinho No meio E vai escrever A fórmula De Kelvin Que foi essa Que a gente acabou De trabalhar K Menos 273 Dividido por 5 Na segunda etapa Aonde tiver A letrinha C Vocês vão Substituir Por 9,8 E aí vão fazer Todo o processo 9,8 6, né? E aí vai fazer Todo o processo Igualzinho A esse Que a gente Acabou De fazer Tá? Já Já fiz a chamada Rafael Mas já coloquei Você já Já tinha Feito Já Tá? E antes Que eu tinha De perguntar Você colocou A minha presença? Coloquei Que eu tinha Saído sem querer Na hora Coloquei sim Se alguém Tiver Alguma dúvida É só Me chamar Em alguma Etapa Aí Mas é Igualzinha A que a gente Acabou de fazer Tá bom Júlia Tá bom Então José Você tava Na aula De sábado José Tava Tia Tava Então Você já Sabe Fazer Né? Peraí Então Que eu vou Repetir Pra você As coisas Que Deixa eu Colocar Presença Pra você Aqui Vou repetir O exercício Pra você Copiar No caderno Tá bom Obrigado Júlia Já anotei Sua presença Já Ó Nós temos Uma atividade A primeira Atividade Que eu passei Foi em aula E depois Tem uma Pra casa Essa primeira Eu passei Em aula A gente Acabou De fazer E essa Daqui É a de casa Tem Um No caderno E uma Página Do livro Aí A página Do livro Você vai Precisar Daquelas Anotações Do De sábado Vai precisar Dessa Dessa tabelinha Que a gente Copiou Sábado Aparece Um exercício No livro Igualzinho A isso aqui Aí você Tem que olhar Lá na sua Tabelinha De sábado Pra completar A tabelinha Do livro Tá? Então é a 243 A página 243 Do livro E esse E essa questão Aí Do caderno E agora A gente Tá fazendo Essa questão Aqui Ó Agora a gente Tem essa Pra fazer Vê se apareceu Aí pra você José Coloquei Tudo que a gente Anotou Aí Apareceu Tia Obrigado Na Cinco minutinhos Então Pra fazer Essa última Aí Pra gente Corrigir Tchau Nenhum So Will Tchau 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 Ese Tia, isso que você falou sobre que você estava explicando como transformar o Célcio em Kelvin é do dever da continuação do exercício? É. Aula sábado. É que eu não assisti a aula sábado. Eu tenho que ir na calculadora. Essa que a gente fez agora, essa daqui era a continuação da questão de sábado. A gente fez, a gente transformou sábado de Celsius para Fahrenheit e agora a gente transforma de Celsius para Kelvin. Tá? Essa é a continuação de sábado. É que eu não assisti a aula sábado, Tia. Por isso que eu estava meio perdido. É, pois é. Por isso que logo no início eu falei. Quem não assistiu a aula sábado de repente vai ficar um pouquinho perdido. Mas aí assiste a aula gravada para vocês conseguirem fazer o de casa. Que aí vocês vão conseguir fazer sozinhos. Oi, Lu. Professora, a internet parou de funcionar e eu tive que sair. Tá, vou colocar o dever então de novo para você copiar. Pode falar, Rebeca. Vê se chegou aí para você, Lucas. Coloquei tudo de novo. Mais dois minutinhos para a gente conferir, hein? Aí eu falei sábado também o seguinte. Na verdade, essa matéria ela não era do sétimo ano. Ela é uma matéria do nono. Tá, por isso que no sábado algumas pessoas tiveram um pouquinho de dificuldade. E por isso que eu expliquei bem devagar. Mas por conta da BNCC, né? Que alguns conteúdos foram reformulados em determinados anos. O que que aconteceu? Veio parar no livro do sétimo ano essa matéria. Mas quando a gente estiver lá no nono a gente vai ver isso de novo. Aí quando vocês estiverem no nono vocês já vão ter já uma noção porque a gente já estudou um pouquinho no sétimo. Tá? E quando eu for dar lá no nono vocês já vão tirar de letra. Aí no nono vai cair na prova. Tá? Essa parte aí desse cálculo não cai na prova não. Não coloquei na prova não. Porque a gente está aprendendo agora e é uma matéria um pouquinho complexa. Então eu estou indo bem devagar. Aí não coloquei na prova. Mas quando a gente estiver no nono ano aí ela cai na prova. Tá? Vocês vão ter que fazer esses cálculos aí na prova. Mas vão poder usar a calculadora para ajudar nesses números decimais que aparecem aí. Tá bom? Tá bom? Bom, vamos lá então. Falei para vocês então que a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular é colocar a fórmula. Tá? É a primeira coisa que a gente escreve. A fórmula da temperatura que a gente tem e a fórmula da temperatura que a gente quer calcular. Então nós temos aí uma temperatura de 98,6 graus Celsius. Então a primeira fórmula que a gente vai escrever é a fórmula de Celsius. E depois a gente vai escrever a fórmula de Kelvin que é o que a gente quer transformar. Então Celsius é C sobre 5 e Kelvin é K menos 273 sobre 5 também. Por agora vocês também não precisam memorizar essas fórmulas. Tá? Vocês vão ter o caderno para consultar. agora quando vocês chegarem lá no nono ano aí vocês vão ter que memorizar essas fórmulas. Tá? Na hora da prova eu não coloco a fórmula para vocês não. Vocês têm que saber a fórmula de cabeça. Tá? Então ó a primeira coisa que nós anotamos a fórmula da temperatura que a gente tem e a fórmula da temperatura que a gente quer converter. O que que eu vou fazer agora aqui? Bota 98,6 sobre 5 e repetir E repetir o restante. Eu vou substituir esse C aqui pelo 98,6 que é a temperatura que eu tenho de Celsius. Vou repetir o 5 aqui e vou copiar toda a outra fórmula que é a que eu vou achar no final. Então vamos lá. Ó, substituir. O meu C por 98,6 repetiu sobre 5 e copiei a outra fórmula todinha. E agora? O que que a gente vai fazer aqui? Dividir 98,6 por 5 Isso. Quanto que dá 98,6 dividido por 5? 19,72 19,72 Isso. 19,72 Está vendo? Quando a gente tem uma calculadora facilita um pouquinho que às vezes dão números assim decimais. Bom, então dividimos esse por esse e deu esse aqui. E agora? O que que a gente faz? Ou sei lá o que é cruz credo. Isso. Vamos fazer um cruz credo. Vocês ainda vão ouvir tanto falar nisso em matemática que vocês vão ficar rindo. Ó, vamos fazer então o cruz credo. Essa cruzinha aqui. Esse vai multiplicar pelo 5 e esse vai multiplicar pelo 1zinho que está escondido aqui. 19,72 multiplicado por 5. Deu o quanto? 98,2 vírgula 2 tem certeza? Vírgula 6 vírgula 6 vírgula 6 isso e K menos 273 dá K menos 273 mesmo. O que que a gente faz agora? Bota o K para frente. Não, o K fica sempre atrás a letra sempre atrás. Vai ter que passar o menos 283 para o outro lado só que vai ficar positivo. Isso, isso aí. Então o 98,6 já está na frente então ele vai continuar na frente mesmo. O menos 273 que está atrás vai passar para frente com sinal de positivo. Vai virar mais 273. ó jogamos esse aqui para frente tá? Para frente do igual aí ele trocou o sinal. Quanto que dá essa continha aqui? 98,6 mais 273 371,6 Kelvin. Isso aí, perfeito. 371,6 Kelvin. Perfeito. Conseguiram fazer ou pelo menos conseguiram entender para poder fazer o de casa? Gente, é só fazer com calma e obedecer esses passos. Tá? Ó etapa 1 copiar a fórmula etapa 2 substituir o que a gente tem num probleminha, né? A temperatura que a gente tem num probleminha vai tirar a letrinha e vai colocar a temperatura. Terceiro passo fazer essa divisão aqui, ó. Tá? Quarto passo vai fazer o cruz credo vai fazer essa multiplicação desse com esse e esse com esse. O próximo passo a gente vai colocar todos os números para frente e as letras para trás. Quando passar os números para frente do igual vai ter que trocar o sinal do número. Se for mais vai botar menos e se for menos vai botar mais. E aí vai fazer a pontinha e vai achar a resposta e vai colocar a unidade de medida que a gente estava querendo transformar. Certo? Então, vocês vão tentar em casa hoje fazer essa daí do médico inglês esse probleminha aí e vão tentar fazer a página 243. Na página 243 um exercício é esse é só completar a tabelinha. O outro exercício é uma transformação também. Vocês vão ter que ter um probleminha lá falando de um laboratório falando do nitrogênio líquido que é uma substância utilizada em laboratório e aí ele dá a temperatura em Kelvin do nitrogênio líquido e pede para a gente calcular em Celsius. Aí é só olhar esses exemplos aí que vocês fizeram. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não, não. Não? Tranquilo? Então, amanhã a gente se encontra de novo. Tranquilo, Tia? Tranquilo? Que bom. Vocês são demais, vocês são inteligentes, tiram isso de letra. A matéria é do nono ano, mas eu sabia que vocês iam tirar de letra.